Tantos motivos eu tenho para louvar E exaltar o nome do Senhor Com todo meu ser quero espalhar o seu amor Aonde quer que eu vá, nada no mundo pode me parar Jesus me alcançou, me atraiu Me libertou e me fez seu Ele me formou, me enviou E hoje vivo para celebrar o seu amor Eu canto, eu grito e não consigo mais parar É forte, é vivo, o seu amor neste lugar Eu canto, eu grito e não consigo mais parar É forte, é vivo, o seu amor neste lugar Tantos motivos eu tenho para louvar E exaltar o nome do Senhor Com todo meu ser quero espalhar o seu amor Aonde quer que eu vá, nada no mundo pode me parar Jesus me alcançou, me atraiu Me libertou e me fez seu Ele me formou, me enviou E hoje vivo para celebrar o seu amor Eu canto, eu grito e não consigo mais parar E hoje vivo para celebrar o seu amor